Os três caminhões abarrotados de cigarros falsificados foram apreendidos pela Polícia Militar e levados para a sede da Polícia Federal em Divinópolis. A PM estima que sejam mais de 13 milhões de cigarros. Tudo começou com a denúncia de uma funcionária de uma imobiliária em Divinópolis. Ela contou para a Polícia Militar que dois homens estiveram no local, tentaram alugar um galpão e entregaram documentos falsos. A partir daí, os policiais começaram as buscas pelos suspeitos. Nós nos deslocamos até o local e conseguimos abordar um veículo com dois ocupantes. Então abordamos, fizemos várias diligências. No galpão foram encontradas muitas caixas de três marcas de cigarros. Segundo a PM, uma parte era contrabandeada e a outra era produzida pela quadrilha, já que uma tonelada de fumo foi encontrada no galpão. No galpão já tinha todo o cigarro pronto para o consumo e para a venda e materiais ainda, parece que eles poderiam fazer, fabricar o cigarro lá. Que é o fumo in natura, rolos, filtros de cigarro, bem como as embalagens de várias marcas de cigarro. Os dois suspeitos, de 22 e 42 anos, são de São Paulo. A PM descobriu que eles também iriam alugar outros galpões no Centro-Oeste. Em diligência, nós descobrimos que esse grupo de São Paulo, ele tentou alugar vários galpões, né? Na cidade de Oliveira, na cidade de Nova Serrana, de São Gonçalo do Pará, e três ou quatro galpões aqui em Divinópolis. A PM apreendeu uma pistola calibre 380, munição, 13 mil reais em dinheiro, rádios comunicadores e bloqueadores de celulares. Nós acreditamos aí que trata de uma quadrilha que está vindo do estado de São Paulo para cometer o crime. No galpão, também foram localizadas caixas de sabão em pó de uma marca famosa. A PM acredita que o grupo tenha ligação com quadrilhas que falsificavam sabão em pó, desmanteladas recentemente na região. Pode ter envolvimento, sim. Foi encontrado uma grande quantidade também de sabão em pó. Todo o material apreendido, né? E agora, investigação por parte da Polícia Federal. E agora, investigação por parte da Polícia Federal.